E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe você que está assistindo o canal nessa hora Muita paz e alegria no seu lar Pessoal, estou com uma abelhinha aqui Uma jataizinha que eu transferi Um enxame muito bom, viu? Por isso não, um enxame muito forte Que eu transferi há uma semana atrás Sete, oito dias atrás E eu quero estar mostrando para vocês o resultado Se ela aceitou bem a melgueira Se ela já está puxando para cima Tem abelha que não aceita Dá muito trabalho A gente tem um jeito certo de estar fazendo elas aceitarem Então eu quero ver se já está o resultado Vou mostrar para vocês o resultado dela Se ela está trabalhando legal Se a melgueira está trabalhando a melgueira Ou se não Às vezes ao contrário, ao invés de elas puxarem Elas começam a descer o mel Então eu vou estar mostrando para vocês O resultado da transferência Não mexi aqui, está amarrado aqui Onde eu trouxe a caixa Larguei nesse mesmo local Onde eu trouxe a isca Então a gente tem que deixar a caixa no mesmo local Depois eu vou transferir para outro local Então vamos para o vídeo Bom, vamos lá A gente vê o resultado Eu tenho um enxame aqui Que não aceitava melgueira De jeito nenhum Hoje trabalha muito na melgueira Tem um ali que eu vou mostrar Ele não aceita melgueira de jeito nenhum Ele não traz Ele não traz para cima Mas eu vou fazer um negócio Vou mostrar para vocês Vocês vão ver que ele vai trazer Então assim Não tem, né Problema que a gente não E com jeitinho Não vai resolvendo, né Tudo é pegar o jeitinho das abelhas E ir aprendendo com elas Vou mostrar para vocês aqui Eu estou mostrando Agora Não sei se elas vão Estar puxando Ou está Trazendo para cima Ou puxando Olha aqui, gente Estão trabalhando legal na melgueira Olha aqui que enxame Olha aqui, gente Legal, legal Muito bom na melgueira Está vendo os potes ali feitos Os potes começados Está vendo aqui Os potes começados, né E os potes já praticamente feitos Estão dando acabamento neles Aqui, olha Está vendo Esses aqui Esse pedaço aqui Foi que eu comecei Coloquei um pouquinho aqui Se vocês verem o vídeo Eu vou deixar no final O vídeo da transferência Eu coloquei só um pouquinho aqui Elas aumentou isso aqui Um monte Está vendo Olha como está Isso aqui eu coloquei depois Porque na hora Estava melado, né Então a gente não coloca Então eu esperei um pouco A hora que eu vi Que já não estava pingando tanto Peguei e coloquei esse pedaço Então esse pedaço aqui, gente Foi o que eu coloquei Elas estão aumentando Agora aqui, olha Elas aumentam um monte Então foi tranquilo, olha A nossa transferência E elas traziam para a melgueira Então, está vendo Essa abelha aqui aceitou bem a melgueira Então, pessoal Resultado muito bom Também é um enxame muito forte Trabalhou demais já Você quer saber Aquele pedaço ali Praticamente tinha um coisinho assim De mel Uma coisa aqui de nada Elas já aumentaram um monte Em uma semana, gente Ficou muito bom Eu até ia mostrar a parte de baixo Sabe Mas Aqui, no meu caso Aqui É mais complicado Eu vou ter que abrir aqui Então eu não queria estar abrindo Para não judiar muito o enxame Certo? Ó Já vou tirar isso aqui, ó Não preciso mais alimentar, né Que no dia não tinha Eu coloquei uma alimentação para elas Porque Como não tinha potinho feito Eu coloquei alimentação Esse aqui eu coloquei depois Né Não foi no dia, não Depois que eu coloquei Então, assim Como elas têm bastante alimento Bastante Mel Não preciso mais Eu não vou Apesar que tem gente que fica alimentando Mas eu acho que aqui está tranquilo Ainda mais porque é a época que nós estamos Olha aqui, gente Como que está, ó Caixinha minha feita à mão, né Ó Invernizadinho Certinho Invernizo sempre Bem antes de colocar qualquer coisa Não passo aqui nada Invernizei por fora, gente, ó Por fora, certo? Está um pouquinho torto aqui, ó Porque eu apertei muito com o arano Então, assim Ajuda Não ficar Não apodrecer, né Não pegar fundo também Ó, pessoal Então o resultado está aí, ó Né Uma semana É, falei que eu ia tirar isso aqui Não tirei, né Deixa eu devagarzinho Que eu já vou aproveitar Para depois não ficar abrindo Né Ó Então eu não vou usar mais isso aqui, não Porque depois A gente vai ficando aqui, ó Elas começam a fazer por cima Mas depois fica ruim para tirar Tem uma filatinha aqui Depois eu tiro ela aqui Certo? E... Quem quiser assistir, pessoal A transferência, né Aprender Lá eu mostrei, né Bastante coisa Deixei bastante dica Vou deixar no final aí Pessoal, espero que vocês tenham gostado Só vim mostrar mesmo o resultado Eu também não sabia Se ela estava puxando Porque às vezes Ao ver de ela estar trazendo Você coloca o mel aqui Igual na outra lá Ela puxa para baixo Ela vai levando para baixo Então isso é sinal Que elas não estão aceitando a melgueira Mas no caso aqui é o contrário Tinha só um pouquinho Elas aumentou E estão fazendo potinhos, ó Então aí você vê Que elas aceitam a melgueira Eu vou passar um No outro vídeo que eu fizer Sobre isso Eu vou passar uma dica legal Para quando elas não querem Trazer para a melgueira O que você vai fazer, né O que você vai fazer Que aí elas vão ser Praticamente obrigadas A trazer o mel Vai ser bem difícil Elas vão aceitar o melgueira Pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo